Mês de julho é o mês de Nossa Senhora do Carmo. Dia 16 de julho é o dia de Nossa Senhora do Carmo, Padroeira dos Carmelos, do Carmelho. E nós teremos aqui na paróquia São Geraldo o novenário, a Nossa Senhora do Carmo, que começa na sexta-feira, agora é dia 7 e vai até o dia 15. Então é a novena, cada dia, com a participação dos nossos pastorais, dos movimentos, naturalmente o convite de todos os devotos de Nossa Senhora para vir participar. E no dia 16, celebramos então Nossa Senhora do Carmo, agradecendo a sua intercessão e ao mesmo tempo pedindo a sua intercessão. Nós teremos o terço, às 18h15 e a Santa Missa, às 19h. E depois, todos os dias, nós teremos também uma movimentação nas barraquinhas. De tal forma que nós queremos fazer esse agradecimento para que todos venham e participem conosco dos festejos que se inovou na Nossa Senhora do Carmo. Sim, e a gente agradece muito as doações que já foram feitas para a festa de Nossa Senhora do Carmo. Continuamos pedindo, venha à missa, venha à novena, traga também a sua doação em óleo, macarrão, farinha de trigo, carne, queijo, né? A carne moída e o queijo também para os pastéis. Venha e traga essa doação, que será muito útil para a nossa comunidade São Geral. E aí Obrigado.